Maria Elisa Carpe, escritora e poetisa gaúcha, celebra hoje o dom da vida. Paz e bem, Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. A minha favorita poetisa fez uma profecia. A esperança contra a esperança veio antes do dilúvio gaúcho. Maria Carpe, a escritora, professora, advogada, defensora público, faz todo leitor usar agora a sua sensibilidade para sentir o cenário do Rio Grande do Sul. Uma constelação de interpretações para alertar sobre o perdão imperdoável. Maria Carpe dá significado para cada letra, permite um destino para cada palavra e sintetiza cada sofrimento com seu puro amor. A poetisa, que nasceu em Guaporé, representa uma verdadeira chama azul, celebrando 85 anos de vida. Hoje, o aniversário de Maria Carpe, faz pensar que a poesia é profecia. A palavra é promessa. A paixão é providência. Quando se passa pela dor, se capacita para o amor. Felicidades, muita poesia, saúde e paz. Luiz Antônio Monteiro, para a Rede Vida de Televisão. Paz e bem.